Continuando o vídeo, o bebezinho tá aqui, na cadeirinha de balança, ó, já tomou banho e eu vou começar a enxugar essas coisas pra colocar aqui dentro da geladeira. Olha, gente, o que aconteceu agora? Ele aqui, ó, eu olhando pra ele, ó, gorfou tudo aqui, ó, vou ajeitar ele agora. Pronto, mamãe já lavou o rapaz. Não foi, meu amor? Você vomitou tudo, leitinho? Foi, meu bebê? Vomitou tudo, não foi? Vomitou tudo, que ele foi.